Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Toda a delegacia e a polícia te seguir Amém Roupar o coração é passado Se você peça de ver Na mesma semana que eu E aqui nós hoje estamos Céu e acusado de aluguel Nasci no pé Eu fecho esse carro Sem largação do verão A gente pra morar no meio Desse sem E nós já pensamos Com a nossa relação Com a nossa vida A gente pra morar no Brasil Atenção, galera, por favor Eu vou estar no sol Sem largação do verão Eu quero adivocá-lo Eu quero adivocá-lo Eu quero adivocá-lo Eu vou estar no meu Eu vou estar no meu Será que eu vou? Peço a costa do sábado Se refugia-se da cara Da grande descida o coração Da cara o brisomento da paixão Atenção, coleguinha! Joga, meu Deus! 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 Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver na vida Quando o pé Joga, meu Deus! Será satisfação Na nossa graça Onde é que eu vou? Joga, meu Deus! 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 É o regime fechado Comecei em paz Nós somos dois chaves E repreender esse pecado É por mim, assim, meu coração É caro, pois o amor Aparece Joga a mãozinha E eu peço 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 E eu peço